Oi, gente! Tudo bem com vocês? Lembra que eu contei a história da Melissa do corpinho, do som do nosso corpinho? Hoje eu estou aqui para cantar a musiquinha. Vamos lá? Então é assim, ó. Quem sabe fazer um som assim? Quem sabe fazer um som assim? É só olhar para mim. Quem sabe fazer um som assim? Assim, assim, é só olhar para mim. Quem sabe fazer um som assim? Quem sabe fazer um som assim? Quem sabe fazer um som assim? Assim, assim, é só olhar para mim. Quem sabe fazer um som assim? Quem sabe fazer um som assim? Quem sabe fazer um som assim? É só olhar para mim. Viu que legal a musiquinha que a Melissa fez dos sons do nosso corpinho? Eu espero que vocês tenham gostado e brinquem aí nas suas casas, tá bom? Um beijo da Tia Lisa e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!